E nesse final de semana tivemos a notícia da queda do presidente Lula, onde nessa queda ele bateu a cabeça, principalmente nessa região da nuca, e teve que passar por procedimentos médicos. Isso gera uma preocupação nacional e internacional, e nesse momento nós astrólogos olhamos para o céu, no caso o mapa dele, para verificar o que foi que aconteceu e onde aparece isso. Eu vou aqui então compartilhar o mapa dele para ficar mais fácil de explicar. Aqui está o mapa do Lula, 27 de outubro de 45, em Garanhuns, às 5h05, esse horário segundo relatos da mãe dele. Então ele tem escorpião no ascendente, e devido a isso aqui para tradicional, o planeta que o representa por excelência é esse Marte aqui, o que já mostra que ele é um guerreiro, um lutador, um empreendedor. Temos aqui também a Lua, no mesmo signo, a Lua é o astro mais importante em qualquer mapa, e tanto o Marte quanto a Lua estão aqui no meio do céu, o que mostra as promessas dele assumir altos cargos, cargos de chefia, de liderança. Temos também aqui a parte da Fortuna, que fala de prosperidade, de abundância. Temos também aqui o Sol em conjunção com o ascendente, que fala de autoridade, de brilho, de evidência. Essa Lua também fala de popularidade, de mulheres, com ele na política. Agora também temos aqui, nesse grupo de planetas em câncer, o Saturno, o que mostra que a vida do Lula sempre foi e sempre será muito difícil, com muito trabalho, com muita responsabilidade, com muitas cobranças. Ele também tem o Mercúrio na casa 1, o Mercúrio na casa 1 fica em júbilo, então mostra que ele é um comunicador nato, tem influência verbal e consegue influenciar as pessoas pela palavra. Também temos aqui os benéficos, Vênus e Júpiter na casa 12. Vênus, a própria regente da casa 12, não foi à toa, então, de que ele foi liberto do cárcere, porque os benéficos aqui já mostravam de que ele teria a experiência de ficar recluso, de ser preso, mas seria liberto. É aquela velha lei hermética que eu sempre trago aqui, o que está em cima é como o que está embaixo. Velha, mas sempre atual. Uma coisa também que me chama a atenção aqui é essa Lua em câncer, tanto pela posição do caso, quanto por signo. E essa Lua aqui, ela tem cara de ser o ríleg do mapa, o ponto do mapa que nos mantém vivos. Alguns astrólogos podem considerar o Sol aqui como o ríleg, por estar em conjunção com o ascendente. Agora, o ríleg tem que estar muito bem na fita, não somente por casa, mas também por signo. Esse Sol não está bem por signo. Está peregrino. Mas a Lua, ela está bem tanto por casa, está no meio do céu, quanto por signo. Está no seu domicílio, o signo que fica mais forte. Está aqui em conjunção com a fortuna, que deixa ela mais forte ainda. E com relação às predições, onde que aparece aqui nesse mapa a queda do Lula? Apareceu claramente aqui e foi a passagem do Marte agora em trânsito, por câncer. Pegou primeiro aqui o Saturno, depois pegou aqui o próprio Marte, regente do ascendente, que fala sobre o físico. Então, pegou no corpo físico dele. E por que foi mais contundente dessa vez? Porque do outro lado nós temos aqui o Plutão em Capricórnio. Então, o momento é que pegou mais aqui no físico dele. Esse Marte, ele já está agora praticamente em cima da Lua, né? Então, é o regente do ascendente. Pegou aqui, inclusive, na viagem dele para os BRICS. Vai ser agora uma reunião online, que ele vai participar, né? Esse Marte, ele vai seguir adiante e agora, no começo de novembro, ele vai entrar em Leão. Mas ele vai ficar retrógrado e retorna a câncer no final, aliás, desculpa, no começo de 2025. Então, o que aconteceu com o Lula, o mapa mostra que não foi uma coisa simples. E principalmente por causa da retrogradação do Marte, que vai voltar de novo aqui por esses pontos retrógrado pela segunda vez. E quando ficar direto, vai passar de novo pela terceira vez. E uma coisa que deixa a situação mais delicada é porque, além de ser o regente do ascendente em queda, em conjunção com Saturno, também pega aqui esse Rílegi. Agora, o Rílegi aqui do mapa do Lula fala de um tempo de vida longo. E não vejo aqui como sendo o falecimento dele agora, né? Mas sempre que um ponto importante do mapa, como o Rílegi, ele é acionado principalmente por maléficos, eu até já trouxe um exemplo do meu próprio mapa, né? Quando o Rílegi foi acionado pelo grande maléfico, eu passei por momentos delicados, assim, de risco de vida. É o que pode acontecer agora com o Lula, né? Com essas passagens de idas e vindas do Marte aqui, pegando esses pontos nevrálgicos do mapa. Ainda bem que quando ele passar pela segunda e terceira vezes, o Plutão já não vai estar mais aqui em Capricórnio, porque já vai ter entrado em aquário, o que facilita muito aqui essas questões, né? Então, é um momento delicado da saúde dele, né? Um momento sensível. E isso aqui apareceu claramente no mapa dele. E achei interessante compartilhar essas informações aqui nesse momento. Bom, era isso aqui, então, sobre o mapa do Lula. Quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, fique à vontade e faça contato comigo. Tudo de bom e vamos nos comunicando. Tchau. Tchau.